E aí pessoal, beleza? Trazendo um gameplay aí pro canal, agora rodando o Mad Max, né, o jogo aí muito bem otimizado, muito bem feito e com os detalhes perfeitos que o jogo tem, né, trazendo ele em 4K aí com o drive 362.00, né, o drive da NVIDIA que saiu aí ontem. Tudo no máximo aqui, eu coloquei personalizado pra ativar algumas coisas que não ficam no máximo, sem a gente deixar em Ultra, né, tem algumas configurações acima do Ultra e tá tudo no máximo e as informações da MSI AfterBand estão ali no canto superior esquerdo da tela com informações de GPU, uso de VRAM, memória, quantidade de frames, processador e uso de memória RAM também, beleza? E o uso de cada núcleo de CPU também, beleza? Vamos ir pro gameplay. Os bichos que é chato de bater, velho. A grande tempestade de área aí, o jogo tá muito bonito, muito, mas muito bonito mesmo, o jogador que trabalha incrível nesse jogo, em relação a desempenho e qualidade de gráfica também. até algumas partes me lembro bastante, o game Spec Ops, né, essa parte aí da, dessa ventania, né, essa parte dessa ventania aí, e também da tempestade de areia. Quem jogou o jogo sabe do que eu tô falando. Vou colocar uma 4K nativa aqui, pessoal. Tem uma 4K nativa aqui, pessoal, mas não é Killian Nice? Esse é o jogo que kilometers de 1K nativa aqui, eu vou deixar para不會 ler o jogo. Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Mantem, vai, vai, vai... Atend, vai, 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 vai. Tirem que fazer alguma coisa do que eu tô falando. Tem uma 4K nativa aqui ainda. Vou destruir a bomba de óleo Tá, deixa eu tentar ver o que é que tem que fazer aqui Eu não fiz essa missão Ah tá, eu vi ele em cima ali agora Eu não fiz essa missão ainda, anteriormente Então eu tô jogando pela primeira vez agora nela, né Então, vamos ver o que é que tem que ser feito aqui Tem uma escada aqui A jogabilidade, às vezes, o jogo impeca um pouquinho, né Destruiu essas escenas pra completar o acampamento Não tem nada Também não tem nadinha, vamos aqui por trás Deve ter alguma coisa aqui Mais sucatas Destruiu a insígnia E vamos ver, agora só pra gente quebrar Destruir a bomba de óleo, né Ali no topo ali Deve ter alguma sucata, alguma coisa aqui ainda Pra gente pegar Aqui a gente desce Essa quedinha só ele se machucou Quedinha dessa, o cara se machucar Mais sucata Tá de cara logo com carinha aqui Mais escada, deixa eu ver ele pelo outro lado ali O que que tem Aqui sobe O que você quer O que você quer O tempo se construiu para isso, Wanderer O seu caminho O seu caminho, o que você pode Deve ter uma construção E o que você quer Ação aqui pra gente ver como é que é Nossa mentira Nossa pt eu tomei na hora Caramba não aceitou Apertei agora vai Apertei de novo o botão na hora do momento exato E deu isso Apertei de novo agora Mais um Tá, vamos destruir logo esse negócio Pomo de óleo Necessária explosão Galão de combustível Deixa eu ver onde que tem um por aqui Ele foi de onde eu vim Naquela insignia que tem aqui Deve ter um galão aqui Vai dar uma explosão bacana Dá pra gente poder ver o nível de frames Jogo em 4K É impressionante pessoal Checo Então Vai Vai Deu carinha dos túneis... Ah, tem uma insígnia ali... Sucato... Tem que ter uma arma pra poder atirar ali, né? Pra poder pegar aquela insígnia ali... Pra ver se eu consigo mirar... Tchau... 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 Tchau...